O Paco rumo a Tóquio, tentativa de segundo gol pra Donizete, tem a chance, pé direito, bateu! GOOOOOOOL! É... Do Vasco! Lá vem o Vascão! É do Pantera! Donizete aos 46 do primeiro tempo! Botou pela direita, levou vantagem, botou na frente na chegada do zagueiro, parte um chute e saiu pro abraço, não deu pra ser vários!